Então, vamos iniciar essa bodega aqui. Ok. MISSION 1, START! MISSION 1, START! Thank you! MISSION 1, START! MISSION 2, START! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Bom dia Marcelo, seja bem-vindo, certo aí Marcelo? Segundo legal Marcelo, já deu uma melhorada. É, aqui está calor também. Ok? Bom dia. 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 Bem, dependendo do tempo que eu levar para chegar no final desse jogo, eu vou jogar o Metal Snoop 5 na sequência, tá? Esse vídeo aqui também vai para o YouTube, nessa live. Oh maldito! Rêve eita, chega! Rêve eita, chega! Rêve eita, chega! Bom dia, Ferruça! Seja bem-vindo! De certo é, Ferruça! Missão completa! É, deu uma melhorada, mas não estou 100% ainda não. Ainda não estou 100%. Missão completa! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Descarte! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seria bem-vindo! Évando! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. O barato é doido. Eu me considero especialista em dor. Eu estou na idade do condor. Tem gente que está na idade do lobo. Eu estou na idade do condor. Eu sei disso, Wilton. Eu to sabendo! Pois é, Felipe Mas eu que sou que nem Wolverine Eu acabo curando a minha própria dor Eu aprendi a ter controle de dor É só certas dores que são muito intensas e que não tem jeito Mas eu tenho certo controle de dor Eu consegui aprender a controlar a dor É uma necessidade da doença que eu tenho Se você não aprender a controlar a dor, você não vive É uma necessidade da dor É uma necessidade da dor É uma necessidade da dor Caralho Estarei, machinca! É o jeito, né, Wilton? Então, Ferruf, eu tomo uma medicação que consegue resolver pelo menos 90% das dores. Que é a injeção que eu tomo, que chamou Mira. Não é qualquer um que tem acesso a esses tratamentos por um Mira, não. Você tem que fazer tratamento no médico, tem que pegar receita, o remédio é caro pra dedéu, você tem que pegar pela farmácia de alto custo. Agora, se não fosse esse um Mira, provavelmente não tá abrindo. Eu já sofri pra caramba por causa da dor dessa minha doença. Já sofri pra caramba. E de vez em quando atacam a dorzinha. Não, não precisa não, Wilton. Eu preciso de autorização do médico, por exemplo, se eu for tomar vacina. Algum tipo de vacina, se eu não tiver autorização, eu não posso tomar não. Eu já perguntei pro médico se o problema de dentista, ou que os cara usam no tratamento dentário, se afeta alguma coisa. E o médico falou que não afeta nada. No meu caso, não afeta nada. Pra cada caso, é um caso, né? Eu gosto da NASA. Eu gosto da NASA. Alguns tipos de vacina, por exemplo, se eu for tomar, eu tenho que parar de tomar os remédios que eu uso, eu tenho que ficar um mês sem tomar remédio para poder tomar a vacina. Por exemplo, a vacina de febre amarela, eu não posso tomar. Eu tenho que ficar um mês sem tomar meus remédios para poder tomar a vacina de febre amarela, senão pode dar problema. A Dengue é uma coisa que pode me encerrar também, tem que tomar cuidado. Não, nunca peguei. Que eu saiba, eu nunca peguei. Exatamente, Marcelo, efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Ah, maldito! Ah, maldito! Ah, maldito! Thank you, thank you! Okay, okay! Oh, gozerá! Gozerá, si Marcel! Oh, gozerá! Oh! Oh, gozerá! Oh, gozerá! Oh, gozerá! Oh, gozerá! Oh, gozerá! Oh, gozerá! Oh, maldito! Oh, maldito! Nossa! Que bichinho aqui, não serve pra nada esse robô aqui, hein? Obrigado! 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 Com certeza, Wilton! É aquilo que eu sempre falo. Para mim tem mais valor a conversa do que a jogatina em si. Eu tenho artrose, Thiago. Eu tenho artrose no corpo inteiro. E as tuas mãos foram danificadas. As tuas mãos são meio atrofiadas por causa disso. Aliás, estão deformadas. Eu tenho deformidade nas tuas mãos por causa da doença. Estão elevados na esquina. Obrigado. Não resolve, Thiago. As articulações da minha mão já estão todas zoadas. Estão todas ferradas. Não tem como recuperar não. Já era. Não tem como recuperar mais. Não existe fisioterapia que resolva o meu caso. Não existe fisioterapia que resolva o meu caso. Música Lá no meu canal, no youtube, tem um vídeo onde eu mostro as minhas mãos. Não tem explicação Não tem Nenhum médico me deu explicação Do porquê que eu peguei essa doença Não tem explicação Não é uma doença genética Não é doença de caráter genético O que eu posso dizer pra você é o seguinte Começou com uma dor No joelho esquerdo Essa dor migou pro joelho direito Em um mês eu não conseguia andar mais E em questão de seis meses Eu tava quase que travado na cama Quase paralisado na cama Eu me ferrei por causa que não tive tratamento adequado Os médicos não sabiam Diagnosticar a doença Exatamente A doença crônica Também chamada de doença autoimune Falou Marcelo Bom dia pra você Bom trabalho aí Obrigado pela presença Marcelo Pode colocar Pode colocar Pode colocar Missão Unplata Missão Missão Start Missão 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 Pois é Thiago. Ah, eu já não sei né. Eu já fiz infiltração nos dois joelhos para não sentir dor, e já fiz uma cacetada e tratamento ainda. Eu já usei até catnike tubarão, até remédio abaixo de catnike tubarão, é isso eu já usei. Não dá Wilton, eu não consigo jogar mais não, para mim não tem condição de jogar não, o uso de um controle arcade causa dor, causa muita dor, não tem como eu usar. Até esse controle que eu estou usando, esse que eu ganhei do VH, se eu pegar um jogo de luta e me esforçar, ficar forçando a bala por muito tempo, eu começo a sentir dor também. Se eu ficar uns 30, 40 minutos jogando um jogo de luta, tipo Street Fighter, mas jogando para valer mesmo, é questão rapidinho e já começo a sentir dor. Eu não consigo jogar God of War, porque causa dor, eu não consigo jogar aquele 007, 364, porque causa dor. Exatamente, é a degeneração da cartilagem, você perde a cartilagem, essa cartilagem não volta mais, é um tecido que não recupera. Aí quando você fica sem cartilagem, fica batendo osso com osso na articulação. Quando acontece de bater osso com osso, é uma dor desganhenta, é uma dor violenta. O atrito de osso com osso causa micro fissuras, e o cérebro manda o osso crescer em cima, e aí tem um conhecimento desordenado, porque é um outro efeito colateral da doença, e começa a ter deformidade. É por isso que a minha mão ficou zoada. Olha, eu não sei o que é dor de parto. A dor mais intensa que eu tive foi quando a doença começou a afetar o... O quadril. Quando a doença começou a afetar o quadril, a dor era tão... É uma dor tão grande, tão intensa, que você fica paralisado, você não consegue nem se morrer, e você começa a chorar do nada. Começa, começa a sair lágrima, e tanta dor. Felizmente, esse problema que eu tive no quadril, ele foi momentâneo. O tratamento não teve mais, mas eu cheguei a sentir. Tem alguns momentos de dor no quadril. É uma dor, e eu acho que ninguém merece. Ou dorzinha zoada. Tem alguns momentos de dor no quadril. Então, eu tava tentando me aposentar, e não consegui não. Entrei na justiça, ganhei parcialmente. Em 2020, o INSS cortou meu benefício. E eu vou ter que entrar de novo na justiça. Está embaçado. Estou louco, Yoko. 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 E aí é embaçado, hein, Thiago? As sequelas que eu tenho nas duas mãos, é por causa que eu não tive o tratamento certo. Foi erro de diagnóstico, o problema no tratamento. Nossa, aí é fogo, hein? É embaçado, eu já fiquei nesse estável. Eu já fiquei nesse estável. O joelho fica tão travado que dependendo da posição que você fica, ele não sai mais da posição. E pra você colocar numa outra posição, é uma dor violentíssima. Valeu, Wilton, bom dia pra você, bom trabalho. Obrigado pela presença, Wilton. Valeu. É complicado essas coisas, Thiago, muito complicado. É, quando essa doença me atacou, era bom também. Eu estou com essa doença desde 2005. Eu tinha o quê? Eu estava com 37 anos na época. Música Bem, eu não sei Ó, aqui em São Paulo pra aposentar Dessa doença tá osso, viu Os caras não querem aposentar, não Caramba, é embaçado, hein Caramba, é embaçado 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 É osso, viu? Caramba! 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 Bastardo, Thiago! Cambora! Legal! Tchau! Caramba! Algo! Legal! 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 Ok. Olha, pelo que eu vi lá quando eu ia no INSS, que eu era obrigado aí por causa do negócio que eles me obrigavam a fazer, e eu provavelmente não aposentava não, provavelmente não aposentava. Eu vi um? Ô Loto. Quando eu tava fazendo um negócio no INSS, eu vi que eu ia fazer uma coisa que eu pelo juiz que deu a sentença, no meu caso, eu cheguei a ver um carinha lá, um moleque, o moleque devia ter uns 25 anos, ele estava com trombose nas duas pernas, sem a mínima condição de trabalhar, trombose total nas duas pernas, não precisava nem ser médico para avaliar que o cara nunca mais ia conseguir trabalhar, o cara não tinha condição de trabalhar, e mesmo assim o cara estava lá, no mesmo negócio que eu, obrigado para voltar a trabalhar, é embaçado, não tem jeito, o INSS é coisa de louco, dá vontade de jogar bomba dos caras lá, mas é que tá Thiago, o problema não é o médico da perícia não, pelo que eu vi lá, no meu tempo de permanência lá no INSS, o INSS, devido ao problema de reabilitação profissional, eu posso dizer com certeza, o problema não é o médico da perícia, a maioria das vezes o médico da perícia coloca, o cara tem problema XXZ, não tem condição de trabalhar, o problema não é o médico, o problema são os outros caras que cuidam do processo, tem muita gente mal intencionada lá, que aparentemente recebe dinheiro para ignorar o laudo dos médicos, e forçar o cara a voltar a trabalhar, é isso que eu percebi lá, inclusive eu caí numa mulher que foi responsável pelo meu caso, e tentou fazer de tudo para me ferrar lá, para ser ligado a voltar a trabalhar, e no final das contas, como nada do que ela fez conseguiu ter efeito, ela simplesmente arrumou um jeito lá e mandou cancelar o meu benefício, que passado, meu, dá vontade de chegar lá armado e meter bala em todo mundo, é mais ou menos isso, Thiago, Não sei se o termo seria fiscal, eu acho que o termo não é fiscal, Pois é, peruco, Então, Thiago, lá, nessas minhas idas ao INSS, eu constatei que tinha dois tipos de gente que cuida do processo, Tinha um pessoal bonzinho e tinha um pessoal mal, Você até sabia qual setor lá do INSS que é o bem e qual setor que é o mal, E eu caí no setor mal, eu vi o pessoal indo para o setor bem, Todo mundo que ia para o setor bem saia de lá feliz da vida, Todo mundo que ia para o setor mal saia de cabeça baixa, triste, chorando, Eu via isso acontecer sempre que eu ia lá, Eu também não entendo não, não sei o que que é, Deve ser determinação do governo, sei lá, Pois é, peruco, Eu também não entendo não, sei lá, Não, mas esses caras ignoram o Laudo, esses caras não estão nem aí para o Laudo, Thiago. Não, mas esses caras não estão nem aí para o Laudo. Não, mas esses caras não estão nem aí para o Laudo. Não, mas esses caras não estão nem aí para o Laudo. Eu me sentia humilhado lá, para mim é uma humilhação total. O que eles fizeram comigo lá no INSS foi humilhação total. Eu me senti muito humilhado, humilhação mesmo. Eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. Bom dia, Bacélio. Seja bem-vindo. Que certo aí, Bacélio. Bom dia. Legal, Bacélio. Aqui está tudo certo também. Tudo na paz. E aí, Bacélio. 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 Obrigado.